Estou aqui com Débora Muniz Em Tonicard Diante do saudoso Soberano Eu estou num momento aqui Num local tão estratégico Que aqui no fundo era o Soberano Onde se encontrava todo mundo Por bate-papo Para conhecer pessoas Os que estavam chegando Nosso ponto de partida E em frente, gente, é muito louco É um prédio de apenas 3 andares Mas ali primeiro era Toniviera Onde é esse bar aí agora O prato feito, era Toniviera Com aquela portinha de faroeste e tudo No segundo era o escritório do Augusto Onde até hoje, para mim, dá a impressão Que eu estou vendo Augusto de Fraga Ali olhando o movimento da rua Em cima era Fausto e Mansur Então era assim, espaço pequeno Muitas histórias Muitas produções É complicado até falar, sabia? Aqui nasciam grandes sonhos Aqui morriam-se grandes sonhos Aqui se construiu o verdadeiro cinema Essa é a grande verdade Aqui, inclusive, eu tenho Grandes passagens Com diretores Que aqui, por exemplo Nasceu vários convites Dos filmes que eu participei Como Luiz Sérgio Persson Anselmo Duarte Esse pessoal todo O Candeias Oswaldo Candeias Foi tudo aqui que nasceu, meu irmão Esse aqui é o berço do cinema paulista Que na época Que eu sou Eu faço parte da REC De 60, 70 Eu participei de 28 filmes aqui Tudo nasceram aqui Propriamente dito Então isso aqui Quando se fala em Rú do Triunfo Bar Soberano Dá uma dor no coração De saber que isso tudo acabou, cara Porque isso aqui Ela é a nossa alicerce Ela é a nossa casa Essa é a grande verdade Incrível que Inclusive, lembrei agora Eram coisas muito interessantes Que aconteciam aqui no Soberano Tinha esse pessoal tomando cachaça Comendo, conversando Fazendo reunião Era família também Era um lugar familiar Inclusive, assim, é pitoresco até Porque Clericunha, por exemplo Clericunha e Marinês Gente, a filha única é a Luciene E Luciene quantas vezes Dormiu em duas cadeiras aqui Que era feito tipo um bercinho Para a Luciene dormir Ainda pequenininha Enquanto isso Marinês e Clericunha Estavam no bate-papo Estavam numa reunião O próprio Chico Cavalcante O Fabrício Cavalcante Hoje Menininho Quantas vezes também Dormiu na cadeira Esperando o pai na reunião Então Não era um boteco Que às vezes as pessoas falam Isso eu deixo bem claro Não, não era só putaria não Era família também Tinham valores também Valores da família De pessoas que gostavam da vida E gostavam do que faziam Tinham um sonho E lutavam por esse sonho E aí Amém. 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 A nossa ideia, junto aqui com o Paulo, a companhia do pessoal do Faroeste, é homenagear todos vocês, salvaguardar essa memória que dela fazemos parte. A produção aqui na Boca é vasta e precisa ser preservada, precisa ser salvaguardada e difundida para as gerações vindouras. Então, tem referências aqui de pesquisadores, o Gil Mendes, Matheus, Alexandre Aldo Neves, mas a nossa ideia era fazer um projeto que oportunizasse pessoas, ao público, de maneira geral, o acesso mais rápido e correto do que foi a Rua do Triunfo ao longo desses anos todos. O Paulo abraçou essa ideia e hoje a gente está aqui para lançar esse projeto. A gente acredita muito na construção coletiva, da contribuição de vocês, do que a gente pode fazer para tornar esse sonho uma realidade. A nossa ideia, a priori, é tombar a Rua do Triunfo como um patrimônio histórico, incentivar outras companhias de teatro, produtoras, a ocuparem, voltar a ocupar a Rua do Triunfo. A criação da Calçada da Fama, que é um anseio quase que geral das pessoas que aqui trabalharam. E também o centro de memória da Boca, para recuperar e preservar cartaz, equipamento antigo, os filmes, todas as teses, monografias que foram feitas para falar dessa história. Isso é um local, também um cineclube para exibir esses filmes, isso é um local de encontro, porque a nossa grande ideia é essa, é homenagear a todos vocês que construíram uma história fabulosa da nossa identidade audiovisual. Eu faço parte desse projeto, mas assim, tudo que está relacionado à boca de cinema, a essa memória, desse movimento que a gente teve, é até emocionante para mim. E a gente sempre vê como uma ideia louca, uma ideia louca, porque durante todos esses anos, as pessoas podem pensar, mas por que isso nunca deu certo? Não é possível que ninguém teve essa ideia de preservar a memória. A gente sabe que o Brasil é um país que não se liga muito nessas coisas. Eu morei muitos anos fora do Brasil e eu comentei, quando eu cheguei e vim pela primeira vez ver essa região, por saudade mesmo daqueles nossos tempos. E eu posso dizer para vocês que eu chorei de tristeza, porque a gente podia ter cuidado disso, a gente podia ter feito algo, né? Sei lá, as pessoas que ficaram, né? Iam atrás das autoridades, porque tudo pode parecer uma ideia louca, mas as ideias loucas, elas deixam de ser quando elas se tornam realidade, né? Quando a gente começa um projeto e fala, mas vocês vão conseguir isso, isso é muito difícil, quem vai fazer caso de vocês, né? Para restaurar esse centro de memória da Boca de Cinema. Mas a gente entrou nessa, em primeiro lugar, nos juntamos, Paulo, Faria, Rafael Espaca e eu. O Paulo nos assessorou, assim, de primeira, né, Rafael? A gente esteve aqui falando com ele, ele já nos acolheu, assim, com toda boa vontade. Isso para a gente já é... porque a gente tem que ter um quartel general, né? A gente tem que ter um local de encontro e nada melhor que ele que está aqui, né? Que ele que valoriza tanto o que foi o nosso trabalho na Boca de Cinema de São Paulo, na nossa Boca do Lixo, né? Que eu adoro a Boca do Lixo, né? Eu... tem muita gente, a gente estava até comentando, né, Gil? Que muita gente diz, ah, vamos tirar esse nome feio, Boca do Lixo, mas é tão bacana essa Boca do Lixo, né? Que a gente pode transformar na Boca do Lixo, com a ajuda de todos vocês. Mas a gente está aqui representando todos vocês e não querendo nos tornarmos autores desse projeto. Não é isso, Rafael? Não é isso, Paulo? Nós queremos, assim, que nós estamos dando essa largada, mas queremos contar com a participação de todos vocês, com ideias, com... O que cada um possa fazer, né? Ou que cada um possa auxiliar. Eu sou de Belém do Pará, estou aqui há 24 anos, eu vi a Boca no Cine Nazaré, no Cine Iracema, e eu jamais pensei que eu fosse chegar até aqui. Então eu tenho um orgulho muito grande de poder, de alguma forma, estar próximo à tradição da Boca, a dar esse abraço no sentido de agregar e de aproveitar o momento político em que a companhia está aqui nessa região, para que, de fato, se veja, porque não tem projeto para a rua, não se fala de cinema, mas é um período e uma história invisível. Então é uma honra muito grande a gente poder abrir as portas para aprender com todos vocês como é que se faz cinema, como é que se produz cinema. Então eu imagino que todos aqui tenham muito a falar e a colaborar, quem sabe a gente criar oficinas, trocas, tentar juntar com jovens cineastas, os cineastas da Boca, né, que possam trocar. Enfim, a ideia é criar um projeto muito grande. Então hoje a gente tem o endereço, é aqui na esquina, se eu não me engano, é o número 4, a salinha nossa lá, o ateliê, que todos depois vamos conhecer lá. E a gente gostaria que, de fato, todos voltassem a ocupar esse lugar como ponto de encontro. E a gente pensou esse horário e esse dia não foi à toa, porque também a gente não queria dividir, porque já tem vários cineclubes, esses encontros segunda e terça. E hoje, todo sábado, aqui ao lado, tem um samba e uma feijoada, que no primeiro sábado ele vai para a rua. Então a gente gostaria que também convidá-los depois, quem quiser ir até o Amarelinho para tomar uma caipirinha e comer a feijoada aí e tentar fazer um bem bolado nessa ocupação que o sábado aqui ferve. E sem esquecer também que a gente está setorizando muito o cinema. Nós somos cinema brasileiro e a gente está falando muito de cinema paulista e basicamente de cinema da boca. Eu acho que porque é um pouquinho também de compensação, porque o Rio é que faz a maior produção, o cinema brasileiro é Rio de Janeiro. A gente precisava talvez fazer o nosso movimento, marcar o nosso território, mas também oficializar o resto do Brasil, que nós estamos aí, que existimos. E o Rio de Janeiro, embora seja o maior polo produtor, tem toda a certeza de que eles têm uma invejinha de ter tido um movimento como esse na boca, que eu não acredito que tenha tido em qualquer outro lugar no mundo, por uma série de fatores aconteceu, e nós participamos dele com certeza. Agora, estou disposto, não moro aqui, moro a 350 quilômetros daqui, mas gostaria de participar de alguma forma, dentro das possibilidades? Gostaria, quero, acho que é interessante, tem que ser preservado isso aí. A ideia é essa, começar a montar um museu, um memorial do cinema paulista, ou do cinema da boca, não sei, nós estamos falando de cinema da boca. Talvez seja uma forma de marcar o nosso território, porque a maioria, acho que 80% dos caras que fizeram cinema paulista fizeram na boca. Gente, vamos falar da boca, mas a boca é de verdade. Porque eu acho que a gente pode falar o português, claro, não tem nenhum menor aqui. Então eu já ouvi muito assim, falar, Débora, peraí, a boca era um puteiro. Peraí, puteiro na sua cabeça, era a tua visão. Eu não condeno a pessoa por ver dessa forma, porque de repente o meinho, a panelinha que ela se pôs, ela via a boca dessa forma. Eu não sei se porque cheguei adolescente na boca, então na boca eu tive uma família de verdade. Eu tive pessoas que se preocupavam também com o outro. Então a boca não era só a produção, o cinema em si. A boca era uma grande família. E eu tenho assim, nossa, não vou esquecer nunca, Tony Vieira, ele definia assim de uma forma muito bacana, Tony, você é um grande produtor, não sou produtor porra nenhuma, eu sou um operário do cinema nacional. Então eram pessoas muito simples, pessoas que amavam o cinema acima de tudo. Hoje eu até acabo me divertindo comigo mesma, que acho que a minha inocência era tão grande. Eu não tinha noção das burradas que eu falava, que eu fazia. Só que hoje eu vejo que aquilo era tão gostoso, era tão bom. Tem algumas pessoas que dizem, mas Débora, você continua assumindo tudo o que você fez? Ô gente, eu escondei o meu passado, é eu não ter vida própria. Sabe? É eu não admitir que eu sou Débora Muniz. A minha história é a boca. A boca foi a minha casa porque eu vivi a minha adolescência na boca. Aí é incrível que eu acho que esses encontros, brigadão, meninos, nossa, é maravilhoso esse momento, Noelle. Todas as pessoas que estão envolvidas nesse momento. Hoje eu acabei de chegar, mas acabei de encontrar o que eu acabei de falar. Mário Lúcio. Gente, eu não via Mário Lúcio há vinte e poucos anos. Eu acabei de encontrar lá embaixo, está lá embaixo, uma pessoa que nós tivemos assim uma preocupação enorme, porque estava muito sério o problema de saúde dele. Chico Cavalcante está lá embaixo. Entende? Ele saiu da cama e veio aqui para estar com a gente. Eu sei que temos Mujica que não está bem, está lá no hospital, mas nesse momento está coçando muito que graças a Deus ele saiu da UTI e ele gostaria muito de estar aqui nesse momento. Aí quando dizem pessoas, peraí, mas a ideia não foi sua, a ideia já tinha, porque eu ia fazer. Ô meu amor, me perdoa, então faça. Então não me critique por eu estar tentando fazer, está com uma ideia. Pegue a sua ideia, vamos juntar a minha, mais a dele, mais a deles e vamos fazer. Porque eu acho que essa preocupação de eu tenho uma ideia e eu vou fazer, eu vejo muita gente sofrendo hoje, principalmente os técnicos da época da boca, época áurea da boca. Porque são tantos projetos engavetados, aí as pessoas hoje dizem assim, ah, mas fazer cinema é difícil porque vai ficar na gaveta. Ô, pessoal jovem, não é, nós? Nós somos prova disso, eles estão fazendo, eles estão buscando, não dá para fazer longa, eu vou fazer curta. Não dá para botar no cinema, eu vou fazer parte de, sabe, de festivais, mas eu vou fazer. E eu acho que a grande vantagem da boca era isso. A boca não tinha assim, tanto que hoje eu rebato um pouco quando as pessoas falam, mas o cinema pornô, o cinema pornográfico, oi, alô? Era o mercado no momento. Tá, se consumia o americano, se consumia o que era lá de fora. Chegou coisas eróticas aqui, tá, chegou império do sentido. E de repente esses produtores que estavam aqui, eles não tinham como vender o produto deles, a nossa pornô chanchada, que hoje a gente vê que era tão inocente. E já era tido como, nossa, fim de mundo. Então eles tiveram o quê? Gente, o público quer, eu tenho que sobreviver, eu quero continuar fazendo cinema. E foram produzir, sim. Fizeram sexo explícito, sim. A única coisa que eu sinto muito, que me magoou bastante, porque existia um produtor, um Augusto de Cervantes, que tinha uma preocupação com a produção. Exemplos, tá, que não vou, acabei citando, não deveria citar nomes. Mas existiam diretores, Odifraga, um cara que, nossa, eu amo Odifraga e vou continuar amando sempre. Tá, Jean Garré e tantos e tantos outros, próprio Chico Cavalcante, Mujica, que dirigiram cinema pornô, porque era o que o mercado queria, mas ninguém amava fazer pornografia, não, gente. Ninguém era apaixonado e queria botar a casal trepando lá na tela, não. A gente queria fazer cinema. Então, naquele momento, a única forma de continuar fazendo cinema era aderindo. E essas pessoas fizeram. Pena que chegaram alguns depois e acharam que era muito fácil fazer e fizeram as porcaria que aí acabou com o cinema e a falência veio. Mas não vamos, hoje eu fico triste quando eu vejo as pessoas responsabilizarem grandes diretores, grandes produtores. Ah, mas foi o pornô, isso não é cinema. Na época, eu estava no SATED, foi uma coisa maluca que foi na época com Lélia Abramo até. E estava aquela confusão de sindicato, que você já sabe como é a forma de trabalhar, porque tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Falei, peraí, para a gente conseguir resolver o que tem que pagar, quem tem direito do quê, vamos reunir os produtores? Vamos chamar os produtores aqui até o SATED? Eu era diretor no departamento do cinema, né? E vamos ver o que eles têm a falar. Aí alguém, que eu nem vou citar nome grande, fala assim, mas espera aí. Eles estão fazendo cinema explícito. Explícito cinema é explícito. Gente, o que é sexo explícito? Ah, tá bom. Isso não é cinema. Hã? Como é que é? Vocês estão falando em salário, vocês estão falando em direitos trabalhistas, etc. Essas pessoas hoje, todas estão fazendo, aderiram, porque é o mercado no momento. Então, se não é cinema, vamos parar tudo e vamos deixar de existir. Porque até no caso, na época, existia só a Vila Madalena, que fariam, vamos dizer, o quê? Quatro filmes por ano? A Boca fazia 20. Entende? De uma pessoa que eu admirei, nossa, continua admirando, Massaíne. Ele continuou aqui na Boca. Que eu acho que é um grande orgulho. Então, quando fala-se na Boca, não foram alguns produtores. É o que eu continuo falando. Era uma indústria, não era, Noelle? E que a gente, nossa, eu tenho assim um orgulho enorme, gente, em falar, em assumir. Falar, olha, gente, a minha adolescência foi na Boca, fiz cinema da Boca. E que pena que o jovem hoje, as pessoas que querem fazer cinema, as pessoas que amam a arte, não têm a Boca. Porque a Boca era a grande universidade. Era a universidade onde você aprendia de tudo. Outro ator da Boca, o que era maravilhoso. Não vai pensar que a gente chegava já indo para a frente das câmeras, não, não é, Noelle? A gente chegava lá por trás primeiro. Quando a gente ia para a frente da câmera, você tinha passado todo um processo de saber o que era continuar isso, o que era uma lente. A gente ia para uma viola montar. Então, era amor mesmo. Aí, por isso que eu falo, explícito ou não, é cinema, foi o cinema da Boca. Pena que tem algumas diferenças no caminho de coisas que foram feitas que não valeram a pena, mas problema de quem fez. Não tenho nada a ver com isso. Amo o que fiz e não me arrependo de nada. E eu acho que a gente deve dar as mãos e vamos deixar essa história morrer, gente. E, sabe, é muito sério. Não vamos. Esse é o prédio que a gente está pleiteando e a Prefeitura ou o Governo do Estado compre esse prédio ou um patrocinador. Ele está numa eterna reforma e para que a gente transforme, ele já tem até uma boca ali, que possa entrar ali boca do lixo e que aqui seja todo o acervo com cineclube, com café, enfim. Então, hoje, simbolicamente, a gente vai estourar essa garrafa de champanhe e vamos lavar a rua, então, com champanhe. e vamos lá! Vanessa Alves Vanessa, como é e quanto tempo você não voltava aqui na Rua do Triunfo? Muito tempo, acho que a última vez que eu estive aqui foi em 1987, 88 Então faz muito tempo E dá uma emoção, né? A gente retorna e ué, mas está tão diferente Cadê aquela agitação toda, aquele povo, aquela loucura de filme e tal? Eu quando comecei a fazer cinema, em 1980, era totalmente diferente Eu lembro que eu pegava o metrô, descia na Estação da Luz Descia, estava escuro ainda, sei lá, 6 horas da manhã Para encontrar as pessoas da produção e tal E muita gente já na Rua, a Rua do Triunfo fervilhando Um monte de equipamento, Kombi, diretor, atrizes, atores Era uma indústria mesmo Tanto é que chegou uma época que eu fiz um filme de manhã, um filme à tarde e outro filme à noite Aí eu ficava, ué, peraí, que filme eu estou fazendo agora? Mas era muito bom E daí como foi passando o tempo e tal As coisas foram mudando, eu não apareci mais por aqui Tinha até medo, virou Cracolândia Mas fazia muito tempo que eu não via E agora eu me espantei, está bem bonito Castor, muitas pessoas enxergam na Rua Triunfo só a pornochanchada Ela produziu uma série de outros filmes Eu gostaria que você falasse dessa pluralidade da produção cinematográfica aqui na boca do lixo Rua do Triunfo é a rua do cinema paulistano Gravem bem isso Não é rua de palavras pejorativas Que eu não quero nem repetir Eu não sei por que Todas as matérias Todos os documentários Que eu vi Eu não sou dono da verdade Que eu vi Que eu participo Só visam pornochanchada Pornografia Noia O ambiente não é bom Isso é aquilo Vamos parar De ser invejoso Vamos parar de ser maldoso Vamos usar um pouco mais da bondade Que está dentro de nós Acho que todos nós temos um pouquinho de maldade E um pouquinho de bondade Mas vamos prevalecer um pouquinho só da bondade E vamos falar de outros filmes Foram feitos filmes de arte Nós temos produtoras Eu não vou citar nomes Porque não vem ao caso Mas eu vou citar filmes Caçador de Esmeralda As histórias que a babada me contava Filme que eu participei Eu posso falar Filmes que eu não participei Eu não vou falar Mas existiam filmes de arte Filmes que passaram uma mensagem Sem ser sexo Eu fiquei desempregado Cinco anos Eu não arrumei um trabalho Na Rua do Triunfo Porque eu não sei fazer sexo Explícito Eu não sei fazer E respeito quem saiba fazer Eu respeito Porque cada um Trabalha no seu quadrado Agora eu não achava justo Eu ficar desempregado Porque eu não fazia sexo explícito Então eu vim aqui hoje Aceitando o convite de vocês Também para falar de outros filmes De filmes importantes De documentários que foram feitos Na Rua do Triunfo De pessoas Como Jean Garret Diretor Ele fez um filme chamado O Fotógrafo Hoje já é falecido Mas eu não posso esquecer dele Eu participei desse filme Quem entrar na filmografia Vai constatar Essa informação que eu estou passando Oswaldo de Oliveira Pio Zamunio O Pio fez um filme chamado Filme de Arte Sabe? O Pio foi uma pessoa Que marcou o Triunfo E foi o último a sair Morto Porque ele morava aqui Nas imediações Então ele foi o último a sair Até hoje ainda existe Produtoras aqui na Rua do Triunfo Se você pesquisar na Rua No número 134 Se não me falha a memória Eu conheço o prédio há 35 anos Mas não sei o número Ainda existe produtoras lá Não estão produzindo? Não estão O mercado não permite? O mercado não permite O mercado não favorece? Acabaram com o cinema Venderam todos os espaços Que poderia exibir a sétima arte E o gozado Que ficaram os cinemas Que exibem filmes pornográficos Olha onde chega a maldade Olha onde chega A incompetência A inveja Desculpa o meu desabafo Mas é verdade Eu quero falar sobre filmes Pornográficos E filmes de arte Eu não tenho medo De falar de filmes de arte Não tenho medo De falar de filme pornográfico Mas eu quero falar dos dois Porque dentro de mim Tem maldade E tem bondade E eu vejo Vocês aqui Entende? Nossa tribo Né? Aqui reunida É... Me dá vontade de chorar Porque nós somos os últimos Somos os remanescentes Descentes De uma espécie Em extinção Então é preciso Que nós façamos Cinema Não tem outra maneira De nós resolvermos O nosso problema Senão arregaçar As mangas E com dinheiro Ou sem dinheiro Fazermos nossos filmes Precários Mas principalmente Exibí-los Todos os projetos Os de cinema Que eu fiz Pequenos ou grandes Olha Eles eram Teoricamente Inexequíveis A priori Se eu olhava Em volta Se eu olhasse muito Eu sentava E chorava Porque não tinha nada Que me sustentasse Mas eu ouvi Na Na neurolinguística Uma frase Arrasadora Ele não sabia Que era impossível Por isso Ele foi lá E fez Achar que nós Estaremos falando Do cinema nacional E tal Não Nós vamos falar Do cinema Paulistano Esse sim Tem a importância E esse sim Não tem a mão Dos ladrões Que tem Nos outros lugares Então Nós temos que ter Um objetivo Temos que nos unir E temos que partir Para a ação Imediata Estou me colocando À disposição Para fazer isso Não só por mim Ou pelo trabalho Que eu tenha realizado No cinema Na televisão Ou no teatro Mas por todos Os meus Grandes amigos Que já não estão Mais entre nós Inclusive E viu meu pai Muito obrigado Aqui ao meu lado O professor Pesquisador E escritor Alexandre Aldo Neves E ele vai falar Para a gente O que foi Ou o que é A Rua do Triunfo Bem A Boca do Lixo Foi um importante Inicialmente Centro distribuidor De filmes Estavam instaladas Aqui na década De 30 Na década De 40 Importantes Distribuidoras Dos Estados Unidos Como a MGM A Universal Entre outras E foi a partir Da década de 60 Que alguns produtores Nacionais Começaram a se instalar Na região E deixou então De ser Tão somente Um polo distribuidor Mas também Um centro Produtor De filmes Por que Que eles se localizaram Aqui Na década de 30 Na década de 40 O principal Meio de transporte Que ligava a capital São Paulo Com o interior Era o transporte Ferroviário Então a proximidade Com a companhia A Cia Sorocabana De estradas de ferro A estrada de ferro Santos Jundiaí Que aqui na estação Da Luz E na estação Julio Prestes Isso facilitava A distribuição De filmes Para o interior Do país Então Foi por isso Que esse polo Aqui Essa região Atraiu Distribuidoras E na sequência Produtores A boca do lixo Ela é importante Por isso Por ter sido Um grande polo Produtor Distribuidor de cinema No Brasil E que de fato Consolidou Uma indústria Cinematográfica Um ciclo de produção Sem intervalos Com diferentes gêneros Algo bem diferente Do que muitos pensam As vezes Rotulam a região Como algo Que só produziu Filmes Com conteúdo erótico Mas é muito além disso Aqui se produziu Filmes de faroeste Bang Bang Filmes policiais De suspense De terror Enfim Todos os gêneros Da cinematografia Gil Mendes Uma das referências Também em pesquisa A respeito Da boca do lixo Gil O que você acha Desse movimento Você acha que Falta mesmo A preservar Essa memória Você como pesquisador Tem dificuldade De encontrar material Para sua pesquisa Como que é Eu acho que é um Movimento muito válido Muito importante Porque infelizmente O Brasil Não tem uma memória Dos seus artistas De qualquer tipo De trabalho No nosso país Como nos Estados Unidos Acontece Você recupera material Da década de 20 30 E eu acho Uma iniciativa Muito louvável Que valoriza muito O trabalho Desse pessoal Que muitos jovens Não conhecem E eu só lamento Que o Rodrigo Montana Que é um cara Que há pouco tempo Há poucos anos Atrás morava aqui Ele tinha um sonho De ver um projeto Como esse realizado Ele na verdade Tinha uma proposta Mais ou menos parecida Só que ele tentava Levar adiante Com uma visão Meio utópica E é um cara Que se estivesse vivo Ele certamente Ficaria muito contente Paulo Faria Diretor Da companhia Do Faroeste Que além de ter A sede aqui Nesse cenário Que vocês estão vendo Realiza Espetáculos teatrais E uma série de ações Aqui na região Da luz E ele vai falar Um pouco desse trabalho E da história Da companhia Bom, a companhia Pessoal do Faroeste Está aqui Na região Há 14 anos E há 3 anos Aqui na Rua do Triunfo E a gente desenvolve Uma pesquisa Sobre a região Primeiro a gente fez Uma trilogia Durante 8 anos De 2002 A 2009 Que gerou 3 peças 3 documentos Sobre a eugenia E isso passava Do outro lado Na rua Na Cleveland E quando a gente Veio para cá A gente veio Com a pesquisa Sobre o cinema Da boca A gente realizou O Cine Camaleão Que era um estudo Sobre a boca do lixo Em 78 E depois A gente fez Um faroeste Que foi o homem Não entra Sobre a expulsão Das prostitutas Do bom retiro Para cá Para essa região Para o quadrilátero Do pecado E agora a gente está Num novo processo Sobre a frente negra Década de 30 E com isso A gente fecha Um estudo Sobre o cinema Em determinados momentos A década de 30 Quando as distribuidoras Vieram para cá Em 78 Na boca mesmo Na porno chanchada E em 53 No início Dos cineastas Na década de 50 Aqui na boca E a partir daí A gente tem sediado Várias ações Seja com oficinas Com uma parceria Com a Secretaria de Cultura No Braços Abertos Lá no fluxo De usuários De crack Aqui Como com as prostitutas Que era o tema Do faroeste O homem não entra E que também A gente formou Uma parceria Com a Daspo O movimento da vida Da Gabriela Leite E agora A gente está dando Esse pontapé Para tentar criar Essa memória Esse museu Da boca do lixo Retomando o Cine Clube Que a gente parou O ano passado E que agora Pretende A cada 15 dias Ter uma sessão Sobre a boca Um documentário Um filme E um debate Depois Um bate-papo E com isso A gente tentar A cada encontro Discutir mais E aprofundar E verticalizar Essa ideia Desse memorial Dessa memória Da boca do lixo E com isso A CIDADE NO BRASIL